Terço da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos ouvintes, no dia 5 de abril de 2006, o anjo São Marani disse em Jacareí, Eu sou o anjo Marani. Venho para dizer que o Terço da Imaculada Conceição pode salvar muitas almas e atrair para o mundo a paz. Antes de começá-lo, façam oito sinais da Santa Cruz em honra da Imaculada Conceição da Mãe de Deus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos ouvintes, vamos louvar a Mãe de Deus e a sua Imaculada Conceição. Mãe toda santa, o Criador, de toda mancha te preservou. És toda bela em teu esplendor, Imaculada... Primeiro Mistério A Imaculada Conceição de Maria Santíssima Sou a Rainha e a Mensageira da Paz. Com este nome, vim a Jacareí, cheia de amor e de bondade, para dar-lhes as minhas mensagens. Venho em nome do Senhor para dá-las, para que o mundo possa encontrar a paz e a salvação. Olhe os seus inúmeros sofrimentos e dou-lhes a minha consolação e a minha paz. Rezem o Terço, rezem muito. Eu os abençoo com a bênção da paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Terceiro Mistério Terceiro Mistério Maria na Anunciação do Anjo Meus filhos, hoje eu venho lhes falar do meu Imaculado Coração. O meu Imaculado Coração é a Arca da Aliança dos últimos tempos. Nestes tempos finais da história da humanidade, combatem dois grandes exércitos, o da mulher vestida de sol e o do Dragão Vermelho. Eu sou a mulher vestida de sol Tenho a coroa de doze estrelas sobre a minha cabeça E a lua sob os meus pés Tenho a tarefa de esmagar o dragão e derrotar toda a sua força O meu exército é formado por todos os santos e anjos do Senhor Pelas almas do purgatório que intercedem por vocês Por toda a igreja, pelos que se consagram ao meu imaculado coração E vivem segundo o Evangelho e os meus desejos O exército do mal é formado por Lúcifer Por todos os demônios que saídos nestes tempos do inferno Se espalharam por toda a terra para perder as almas Todos os espíritos condenados e todos aqueles que vivem fazendo o mal É o tempo da terrível batalha Eu, a mulher vestida de sol Avanço com o meu exército vitorioso Contra o exército do dragão vermelho Lutam o céu, terra e inferno Satanás empreendeu luta contra a minha descendência E está perseguindo os meus pobres filhos Por enquanto esta luta está em caráter moral e espiritual Começará a vir a luta corporal Os tempos são muito sérios É o tempo dos tempos e o fim dos fins A vitória já é nossa Porque os meus tempos chegaram Agora é o tempo das tribulações, dos sofrimentos Mas Jesus e eu estaremos ao lado de vocês Todas as famílias que não começarem a orar juntos A comunicarem-se com amor, a unirem-se Correm grande risco de se destruírem Coloquem o coração de Jesus e o meu nas suas casas como proteção Abençoo-os Alistem-se no meu exército por meio da consagração ao meu imaculado coração É o refúgio seguro que a Mãe do Céu lhes oferece Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Maria Santíssima nas aparições de Jacareí Novembro de 1993 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre Pelos séculos dos séculos, amém Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. aos pés da cruz. Eu sou a Imaculada Conceição, sou a Mãe da Graça, Mãe de todos os homens. O Senhor me envia de novo para dar-lhes as minhas mensagens. Queridos filhos, a Rússia me foi consagrada, mas não convertida de todo. Rezem pela Rússia e por todos os países ateus para que se convertam e tenham paz. O mundo me será consagrado e será concedido a ele a paz. Rezem o Rosário todos os dias e rezem pela paz do mundo. Maria Santíssima nas Aparições de Jacareí, dezembro de 1993 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Amém, 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 Maria. Sexto Mistério, Maria na Glória do Céu. Quero hoje lhes dizer com todo o amor do meu coração, eu sou a Imaculada Conceição, eu sou a Rainha da Paz, eu sou a Senhora de Jacareí. Amados filhos, esta noite é a noite mais importante do universo inteiro, porque precede o dia mais sagrado de todo o ano, o dia 8 de dezembro, quando toda a obra da redenção começou. Meus filhos, rezem, rezem, rezem. Eu estou com vocês, o meu coração está inflamado de amor por vocês. A minha chama de amor já não posso mais segurar dentro de mim. O meu amor com força violenta corre a sua procura. Não se neguem, filhos, a receber essa chama de amor do coração de sua mãe, mas deem os seus corações a mim, a fim de que eu possa inflamá-los com o meu amor. Maria Santíssima nas Aparições de Jacareí, dezembro de 1994 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. De novo eu lhes digo, meus filhos, no fim, triunfarão os nossos dois corações unidos, o meu e o do meu divino Filho Jesus Cristo. As trevas serão dissipadas e a luz do Senhor que me enviou a Jacareí brilhará e então a sua misericórdia resplandecerá na face da terra inteira. Lembrai-vos, ó Píssima Virgem Maria, de que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tivesse recorrido a vossa proteção, implorado o vosso socorro, reclamado o vosso auxílio, fosse por vós algum desamparado. Animado, pois eu com igual confiança a vós venho, Virgem entre todas singular, de vós me valho, como a minha mãe recorro, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostra a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus o manado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e me alcançar o que vos rogo. Amém. Meus queridos ouvintes, louvemos a Imaculada Conceição da Mãe de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Vosco, bendita, sois vós entre as mulheres. Meus queridos ouvintes, terminamos o nosso terço da Imaculada Conceição, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria. Amém.